Como os três reis na Galileia Segui ao Deus em qualquer situação Te seguirei a todos os lugares Fiel como uma sombra Te dando sempre a mão Como os três reis na Galileia Segui ao Deus em qualquer situação Te seguirei com a uma cara brela Que risca sempre o mar Te dando sempre a mão O doce sol que entra na janela Me faz pensar que só existe amor E amanhã tão linda lua dela Alegrou a vida do pintor Como os três reis na Galileia Segui ao Deus em qualquer situação Te seguirei a todos os lugares Fiel como uma sombra Te dando sempre a mão Uá, 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 u Que risca sempre o mar, te dando sempre a mão. O doce sol que entra na janela, Que faz pensar que só existe amor. E amanhã, tão linda numa tela, Alegrou a vida do pintor. Como os três reis, na galileia, Segui ao Deus em qualquer situação. Te seguirei a todos os lugares, Fiel como uma sombra, te dando sempre a mão. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu, Nada se acabou. Não, é impossível, não consigo viver sem você. Volte e venha ver, Tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, E viver assim, É quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou, E que ainda é meu, só meu, Seu amor. Hoje faz um dia de tristeza, Para mim, paixão. Não, eu não consigo mais viver dentro de mim, Nem o meu olhar, Nada se alegrou. Sinto-me perdido, Assim que você me achou, Nada que eu sei, Já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim, E viver assim, É quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou, E que ainda é meu, só meu, Seu amor. Lá 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 lá, lá 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 lá, lá 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 몰� tangible Paraná Olá, 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 olá! Olá, olá, olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Olá, 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 olá! Há um riso, um raio de sol, alegra-te Adiante encontrou um velho condutor Que mostrava a praça onde o seu bonde acabou Com humor, com boa, sempre a todos convidou Vamos, companheiros, a viagem começou Logo o velho sorridente a cantiga puxou Ih, ah, 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 um riso, um raio de sol, alegra-te Ih, ah, 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 um riso, um raio de sol, alegra-te Bom humor, tomou a mão do velho condutor A mocinha em cima da outra mão tomou Sorveteiros, empregadas, procissão do amor Todos na avenida atrás do doutor Bom Humor Comentavam isso é que é vida e louvou quem cantou Ih, ah, 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 um riso, um raio de sol, alegra-te Ih, ah, 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 um riso, um raio de sol, alegra-te Na, 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 eu não... Uh, 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 uh Agora eu vou mudar E você nunca mais Eu vou ter que olhar Eu não Eu não Nananá Eu não Eu não Nananá 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 Eu não Eu não Nananá Nananá Eu não posso mais ouvir falar em você Tudo agora mudou Eu nem quero te ver E não adianta nem querer me falar É que agora já sei Eu não posso te olhar Eu não Eu não Nananá Eu não Eu não Nananá 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 Eu não Eu não Eu não Nananá 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 Eu não Eu não Eu não Eu não Eu não Nananá 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 É saudade de você, amor E eu só lembrando que perdi É pensando em você, amor Naquele mesmo dia que foi vir Que eu posso ver o meu céu se abrir Meu destino valer outra vez sorrir Que eu posso ter tempo bom enfim Só amor dentro de mim Quis esquecer, segui em frente Pra ir bem longe Me vi fugindo até chegar A vez de voltar É por isso que eu lhe peço, amor Aquele mesmo dia que foi meu Eu hei de ver o meu céu se abrir Meu destino valer outra vez sorrir Que só vai ter tempo bom enfim Só amor dentro de mim Na 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 A CIDADE NO BRASIL Medo, 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 medo Cada um guarda mais o seu segredo A sua mão fechada, a sua boca aberta O seu peito deserto, a sua mão parada Lacrada, selada, molhada de medo Vai na cabeceira É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço, vai na cabeceira É hora do almoço, minha mãe me chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço Moço Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza Deixemos de coisa, cuidemos da vida Se não chega a morte, oh coisa parecida Nos arrasta, moço Se feliz da vida, oh coisa parecida Oh coisa parecida Aparecida Oh coisa parecida Nanana, 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 nananana Hoje nós passeamos pela galeria Só lembro que você sorria Eu notei um pôster na parede Só lembro que estava com sede Eu bebi demais Eu bebi demais Eu bebi demais E não lembro nada Só lembro que uma certa hora Um pouco antes de ir embora Eu disse Eu disse Moro lá no fim da rua Onde tudo é escuro demais Escuro demais Moro lá no fim da rua Onde tudo é escuro demais Escuro demais Depois nós passeamos pela avenida E assim eu vou levando a vida E assim eu vou levando a vida Só lembro que uma certa hora Um pouco antes de ir embora Eu disse Eu disse Moro lá no fim da rua Onde tudo é escuro demais Escuro demais Moro lá no fim da rua Onde tudo é escuro demais Es escuro demais Onde tudo é escuro demais nanananananananananananana Vou seguir o vento Só falar de amor e da vida Te quero mais do que a vida Eu te quero bem Vem pra ter comigo Que eu sinto amor, é sincero Tu és o bem que eu mais quero Eu te quero bem Meu amor Vem comigo andar no azul Vem pra ver o céu do sul Te amo Meu amor Cedo tenho que partir Não sei se vou conseguir Te amo tanto, quero tanto Vou seguir o vento Só falar de amor e da vida Te quero mais do que a vida Eu te quero bem Vem pra ter comigo Te amo Te amo Meu amor Cedo tenho que partir Não sei se vou conseguir Não sei se vou conseguir Te amo tanto, quero tanto Eu te amo tanto, quero tanto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL